Música Sou diretor da empresa defensiva os serviços empresariais A empresa surgiu em 2012 com o intuito de fazer um bom trabalho Prestar um bom trabalho a nossa capital, no nosso estado E esse é o nosso reconhecimento Os colaboradores todos fazendo um bom trabalho Sendo reconhecidos dentro de nossa empresa E os nossos clientes satisfeitos Eu dedico toda essa premiação a todos os meus colaboradores Do setor administrativo ao simples mero funcionário Que está ali conosco trabalhando, se dedicando, fazendo o máximo Muito obrigado